...materiais e até dois carros, que eram usados por uma quadrilha especializada em roubo de mercadorias lá do Paraguai. São os chamados piratas do asfalto. Isso aqui, ó, isso aqui tem coisa que eles usam pra acabar com o sinal da polícia, pra receber, como numa central. Recebem o sinal, conversam entre eles, mudam o sinal da polícia e tudo mais, porque é difícil dos policiais identificarem. E olha o que eles faziam, até amarravam as vítimas, veja. O número de itens apreendidos impressiona. Bloqueador de rastreador de caminhões, módulos de veículos usados pra furtar principalmente caminhonetes caras, um revólver, munições, balaclavas pra esconder o rosto, prendedores de plástico pra algemar as vítimas. Todo esse material estava numa casa, no Parque das Grevilhas, em Maringá. De acordo com a polícia, pertence a uma quadrilha especializada em roubos de mercadorias do Paraguai, os chamados piratas do asfalto. É o roubo, é ladrão roubando ladrão na rodovia. Eles têm agido intensamente aí na nossa região e nós sabemos disso. E o nosso efetivo, principalmente nos períodos noturnos, passa a partir de agora a intensificar o policiamento com vistas a reprimir. Na casa foram encontradas duas mulheres que foram trazidas aqui pra delegacia de Maringá pra prestarem esclarecimentos. No local também foram encontrados esses dois veículos, esse Onyx prata e desse outro lado, esse Jeta preto. Um veículo preparado com um insufilme e esses sinalizadores pra dar a impressão que é realmente um carro de polícia. Mas não é, são carros de bandidos mesmo. Os dois veículos foram furtados, tiveram as placas trocadas e estavam sendo usados pela quadrilha. A ação da Rotam, Choque Rocam, da Polícia Militar, desarticulou esses piratas do asfalto que estavam fortemente equipados. Claro que a gente conta aí também e solicita a população que nos auxilie com informações via 190, via 181, sendo garantido o anonimato. Informações que possam ajudar a direcionar, canalizar o nosso patrulhamento. Caramba, esses caras vão pra cima de caminhão, vão pra cima de pessoas que circulam ali na região. Muita gente vai pela 317, vai pela 323 em direção ao país vizinho e tudo mais. Alguns entram pelo Mato Grosso, outros entram pela região de Guaíra, essas duas rodovias levam pra esses lados. E eles vão pra cima do que for, gente. Olha aí esse desbloqueador. Aquilo ali, ó, tem um sinal no caminhão, certo? Essas proteções que a gente tem de uma maneira geral, né? Gente, simplesmente eles conseguem mudar esse sinal e o caminhão para de emitir. O rastreador deixa de funcionar, você já não sabe mais onde tá o caminhão. Olha que loucura. Eles já têm essa tecnologia. Você viu o tanto de antenas ali? Eles vão duplicando, triplicando o sinal, mudando, jogando daqui pra lá, lá o veículo com giroflash. Eles enganam, chegam a montar barreiras, de verdade. Eles chegam a montar barreiras no meio da estrada. Com o giroflash, você acha que é polícia? Óbvio. E aí é claro que os motoristas de ônibus param, os motoristas de carros que vêm do Paraguai param. Normalmente eles têm a bola cantada e aí fazem, acontecem, jogam as pessoas no meio do mato. É um negócio muito grande. Esses piratas do asfalto, eles não têm limites. E outra, não se importam com o que vai acontecer, porque normalmente estão absolutamente armados. Vamos dar um giro aqui neste momento? Deixa eu ver. Vamos.